Arruma um isqueiro, um fóssil pra encender esse negócio não. Esse bagulho. Que? Esse bagulho. Sabe acender, bagulzinho? Sabe acender? Não vai. Canta a música agora. Vou apertar. Mas... Mais ou menos, mano. Filmando e gravando, eu... Eu vi na internet, mas... É o problema. O problema é o seguinte. Dentro da Disney World, eu vou apagar vídeos. E filmando e gravando. Sei lá. Apagar uma bola. Eu sou capa de revista. Mas é. Babãozinho é o skate de crocs. Eu tava fazendo aniversário, peguei o skate e fiz assim. Ó o bobão. Ó o bobão. Não. Não, mo... Não, tá aí, moleque. Queria continuar, vai? Não, vai toda a bozinha aqui sentar a câmera. Eu fui, eu fui, vai. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Do outro... Eu fui, eu fui, eu fui. Brasil e Jamaica. Brasileiro é um cara muito feliz. Brasil e Jamaica do... Iiiiih. Camundo. Pózinha, oh. O, oh. Sai fora, moleque. O隆. Risas. Obrigado.